Coração e emoção quando ela fez a passarela, é dela O sorriso vai pelo quem canta a menina, a minha de ouro é supernana Razão da minha própria vida, amor Como é gostoso, não há demais, a minha águia é um pouco e faz O verdadeiro carnaval, amor Ao ar e me leva alegria, ao som da minha bateria, me faz esse povo sambar Só uma menina bonita, gesso e branco é legal, a grande ouro faz seu carnaval Só uma menina bonita, gesso e branco é legal, a grande ouro faz seu carnaval Bate forte o coração e emoção quando ela fez a passarela É dela, o sorriso vai pelo quem canta a menina, a minha de ouro faz seu carnaval A minha de ouro faz seu carnaval, amor Só uma menina bonita, gesso e branco é legal, a grande ouro faz seu carnaval, a minha de ouro faz seu carnaval Bate forte o coração e emoção quando ela fez a passarela É dela, o sorriso vai pelo quem canta a menina, a minha de ouro é supernana Bate forte o coração e emoção quando ela fez o carnaval, a minha de ouro faz seu carnaval, a minha de ouro faz seu carnaval Bate forte o coração e emoção quando ela fez a passarela A minha de ouro faz seu carnaval, a minha de ouro faz seu carnaval Bate forte o coração e emoção quando ela fez o carnaval, a minha de ouro faz seu carnaval Bate forte o coração e emoção quando ela fez o carnaval, a minha de ouro faz seu carnaval, a minha de ouro faz seu carnaval Seu morto, azul e branco, espalha o amor no ar Lá da te honra a paixão, a voz do emoção é te ver neste lar Seu morto, azul e branco, espalha o amor no ar Só eu sei o que te quero tanto Eu sei, eu sei, eu sei como é gostoso te amar Já me tenta te brigar, tem que tentar te chorar Até eu entender a razão Mas não vou deixar de dizer que você mora com o seu coração Mas não vou deixar de dizer que você mora com o seu coração Então não procure entender a razão que tanto O que me dá mais prazer é estar com você Cantando a luz de amor Amor, 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 amor Amor, que te faz poesia Diado do mundo, vai com o teu diálogo Com o seu rio o céu e sonho com as minhas E o que me faz cantar? Amor, 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 amor Estou com as minhas E o que me faz cantar? Amor, que te honra a paixão Amor, que te honra o céu O que me dá mais prazer é estar com você E o que me dá mais prazer é estar com você Amor, que te honra a paixão Amor, que te honra o céu Amor, que te honra o céu Eu tô agora Amor, que te honra o céu Azul de leito A зula de leito Me perpa o apmentation Mas só eu sei Porque eu te quero lembra Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou Eu sou as porras Eu sou na vida Eu sou um patente de mim Com o teu padrão E eu sou da minha Sua forgetting Quer ter a razão Mas não vou deixar de dizer que você mora no meu coração Mas não vou deixar de dizer que você mora no meu coração Não dá pra tudo entender a razão de tanto amor O que me dá mais prazer é estar com você Jantando aonde for O amor que te faz coesias O dia de dia sai contagiando O mundo de ilusão que sonha em fantasias E me faz cantar O mundo de ilusão que sonha em fantasias E me faz cantar A gente olha a paixão, a paz por emoção É diferente lá Eu gosto azul e branco E falho a boa do ar Mas a gente olha a paixão A paz por emoção É diferente lá Eu gosto azul e branco E falho a boa do ar Faz barulho aí, meu povo Alô, comunidade Alô, H de ouro Eu vou ouvir, eu vou ouvir, eu vou ouvir Boa, a guerra de ouro Boa, bateria Quero dizer pra vocês, bateria Tô feliz Tivei muita cara Fazia tempo que eu não via Obrigado Vocês sabem bem o que eu tô falando Obrigado Gratidão é tudo na vida Bom gente, nós estamos fazendo aqui um ensaio técnico Não conseguimos fazer exibição Não viemos nos mostrar pra ninguém Nós viemos pra corrigir os nossos erros Então assim Coisa leve Mas com responsabilidade Né Pra gente Perceber aqui os erros que a gente possa vir cometer Algumas falhas Alguma coisa nesse sentido Então esse é o objetivo do ensaio técnico Correção E é isso que a gente vem fazer aqui Tá certo? Eu quero Não mudar Não mudar aquilo que a gente vem fazendo lá no ensaio Portanto aí eu pedi pra vocês Eu vou puxar a oração Né Que eu acho que Deus é maior Não tem força maior no mundo do que Deus Então A nossa prece Ela vai continuar Para sempre Eu gostaria que vocês Viessem comigo Ave Maria Cheia de graça Senhor de Deus Bendito a sua esposa e as mulheres O que é o fruto do vosso Deus Jesus Santa Maria Mãe de Deus Louca é por nós Segadores Agora em volta de nossa morte Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim a cena Alô Vamos fazer barulho aí Eu gostaria de agradecer A todos os profissionais da imprensa Que estão aqui Fazendo essa cobertura do carnaval Em nome da Águia de Ouro E de outras escolas também Muito obrigado pelo carinho de vocês Pelo trabalho que vocês fazem Com brilhantismo Queria agradecer a Liga das Escolas de Samba Pela transmissão Muita gente que não pode vir aqui no AMB Acompanha de casa E isso ficou muito legal Parabéns, parabéns Vamos começar aqui, presidente Vamos soltar Eu gostaria de chamar aqui Para fazer a abertura Do nosso desfile Um dos nossos convidados O enredo da Águia de Ouro É 100 anos do rádio E essa pessoa que eu vou chamar aqui Ele sozinho Só de transmissão Tem mais de 50 Eli Correia Antes de mais nada Quero pedir uma salva de palmas Ao presidente Sidney Grande presidente Sidney Graças Graças a esse homem Estamos tendo Eu, radialista E todos aqueles do rádio A honra De sermos homenageados Nada mais, nada menos Pela grande escola Águia de Ouro O rádio se enaltece O rádio se engrandece O rádio agradece E eu, humildemente Digo muito obrigado Águia de Ouro Muito obrigado Presidente Sidney Muito obrigado A Deus Por esse momento Que eu vivo Momento de emoção Momento de eterna alegria A coroação De uma carreira Alô Águia de Ouro O show Vai começar Oi Gente Gente É isso aí Está chegando a força De uma comunidade Está chegando a grande ouro Está chegando o pão da pão Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Allô A montanha Está todo mundo aí É, moleque Certo A guerra de amor, a sua estação Ligada no meu coração Esse amor não se acabou E no futuro assim será Alô, alô É hora de sintonizar O show vai começar Vai, gente! Dois, gente O sorriso do raiz está aí Grilo a polvera vem pra sacudir Alô, alô É hora de sintonizar O show vai começar Oi, oi, gente! O sorriso do raiz está aí Grilo a polvera vem pra sacudir Água do tempo passou E minha voz eternizou Marcantes as lembranças Criança a encantar O padre de amor abençoado Na ciência e na fé injustiçado O guaraní, o violão e banunciou O sacanagem e o braço ressoou O amor de lindão e o braço ressoou E o ego, o ego, o ego, o ego, o ego A doce da mãe dele É uma grande acrés", o americanidade que vai precisar Ordem, o ego, o ego, o ego que vai ser Ligada no meu coração Esse amor Esse amor não se acabou E no futuro assim será Alô, alô É hora de sintonizar O show vai começar Oi gente! Oi gente! O sorriso do gado está aí E o apontéia vai passar a fugir Alô, alô É hora de sintonizar O show vai começar Oi gente! O sorriso do gado está aí E o apontéia vai passar a fugir A cor do tempo passou E minha voz me perdiou O amor não se acabou O meu coração vai encontrar O amor não se acabou Ao meu lado Assim o meu coração Seja sentado O nosso próprio coração O amor não se acabou O meu coração vai passar a fugir O meu coração vai passar o que é isso E o apontéia vai passar O meu amor não se acabou O meu coração vai tentar O meu coração vai começar O meu coração vai passar Música 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 Música